Para divulgar o aniversário da Lei Maria da Penha, a Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres de Jundiaí programou uma série de atividades para todo mês de agosto. Eu estou com a coordenadora que é a Marilsa Campos. Marilsa, qual a intenção de vocês com essas atividades? A intenção é divulgar a Lei Maria da Penha, a intenção é sensibilizar toda a comunidade jundiaiense e todos que estão assistindo para essa reflexão, uma cultura de paz entre homens e mulheres. Qual o destaque da programação? A gente vai ter no dia 7 na Unip, todos estão convidados para participar de uma palestra. É uma palestra seguida de debate, onde a gente vai poder contar com várias informações importantes a respeito da lei. E até o fim do mês, o que está previsto? Estão previstos debates, rodas de conversa nos bairros, em todos os territórios, em todas as regiões de Jundiaí. E vocês também prepararam material informativo? Preparamos sim. Existe uma cartilha que foi preparada em 2013, que está sendo usada em toda a cidade para a divulgação da lei. Muito obrigada pelas informações. Luciana Coutinho para o Jornalismo da TVE Jundiaí. E o Jornalismo da TVE Jundiaí.